Bem-vindos a mais umas birras de verão. Bem, estamos aqui a fazer, a responder a perguntas, ou a pensar sobre perguntas que nos fizeram, que nos mandaram para os nossos birras de mãe. Vocês podem mandar as vossas também no nosso Instagram ou no nosso Facebook. E uma delas é, o meu filho vai para um campo de férias, mas o ano passado telefonou a meio a perguntar se eu podia ir buscar. E eu na altura fui, mas fiquei na dúvida. O que é que acham? Eu acho que há algum tempo que nós temos que deixar para que as crianças se tentem habituar. Isso pode-se ajudar dizendo se amanhã à hora do almoço não estiveres melhor ou se, portanto, tentar adiar um bocadinho. Mas depois eu acho que devemos ir buscar. E eu sei que não é consensual, mas eu acho que uma criança não volta a ir, ou pelo menos não volta a ir livremente, se sentir que se precisar e se nos chamar, nós não vimos. Acho que isso não faz sentido. Embora muita gente diga que não, que depois passa e que acaba por ser uma experiência tão boa que esse momento ficou esquecido. O que é que tu achas? Pois, como nós temos as duas um bocado o mesmo trauma, porque nós as duas tínhamos bastante medo e saudades de dormir fora de casa, eu acho que também é-me difícil imaginar que não vamos buscar. Acho que essa liberdade de ir para um campo de férias, que ainda por cima é uma coisa que é suposto ser divertida, acho que vale a pena insistir para que vão e que experimentem e, como a mãe diz, adiem um bocadinho. Aquela altura das sete da tarde, quando começa a ficar mais noite e as saudades apertam, pode ser bom adiar um bocadinho, mas acho que sim, acho que se deve ter a hipótese de voltar para casa, caso esteja aflito. Mas há vários campos de férias que nem dão essa hipótese, não é? Não têm, as crianças não podem. Devem ter o telemóvel ou não? Pois, eu acho que não devem ter o telemóvel, mas isso acho que para todas estas atividades não devem, porque estão sempre a pedir, é uma bengala que depois muitas vezes não as deixem integrar. Mas deve haver um adulto de confiança que seja sensível àquilo que elas estão a sentir, pelo menos para mim é isso que faz sentido. Sim, parece-me razoável. Digam-nos também as vossas experiências, partirem connosco como é que vocês costumam fazer. Claro que isto depende dos miúdos, mas gostávamos muito de saber as vossas experiências. Adeus!